E a Polícia Federal realizou uma operação para prender integrantes de uma quadrilha que enviava produtos para uso estético, como o Botox, para todo o Brasil por meio dos correios. E não eram apenas os documentos que não correspondiam com as embalagens, não. Os itens comprados por profissionais de saúde também eram falsificados. A gente tem essa reportagem com esses detalhes. Ao todo foram cumpridas 30 ordens judiciais entre busca e apreensão, bloqueios de bens que chegam a 500 mil reais, além da quebra do sigilo bancário e fiscal dos suspeitos. O FOC é uma organização criminosa que importava de forma irregular produtos usados em procedimentos estéticos. Dentre eles, Botox e fios de sustentação facial. Já aqui no Brasil, o grupo criminoso enviava os produtos para mais de 100 profissionais espalhados no Brasil. Como se sabe, para você despachar alguma coisa pelos correios aqui por fora, você tem que ter a nota fiscal do produto ou então preencher a declaração de conteúdo. E o funcionário dos correios é obrigado a abrir a embalagem e se certificar que aquela nota fiscal, que aquela declaração de conteúdo corresponde ao que está ali dentro. Então, essa funcionária que foi cooptada, ela não fazia isso. Ela se omitia, ela simplesmente pedia que não via. Então, o papel dela era esse, por isso que eles a procuravam. De acordo com a polícia, além de não ter regulamentação sanitária da Anvisa, o Botox era falsificado. Essas mercadorias foram, durante esse prazo da investigação, foram adquiridas por profissionais que atuam na área dos procedimentos estéticos. Temos dentistas, odontólogos, farmacêuticos. É uma conduta que ela coloca em risco a saúde de diversas pessoas. Você vai numa clínica de estética procurando um tratamento estético e vai ser injetado em você um produto falsificado, e a gente pode atestar que é falsificado, que já teve perícia realizada nele. Imagina o que pode acontecer. Os investigados poderão responder pela prática dos crimes, de organização criminosa, falsificação de produto destinado a fins medicinais, sonegação fiscal, além de corrupção ativa e passiva. O próximo passo da operação é procurar essas pessoas, por dia judicial, por dia sanitária. Então, esse vai ser o desdobramento daqui para frente. Mais informações do setor de segurança pública, você encontra também logo mais às 6 horas da noite no Cidade Alerta ou ainda no nosso site, o RIC Mais.